Oração a São Medardo Senhor, que fortalecestes São Medardo com o vosso Espírito de verdade e de amor, para apacentarem o vosso povo, concedei a quantos celebram a sua festa a graça de crescerem na santidade, imitando o seu exemplo, e de receberem o auxílio da sua intercessão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.